No metade de inverno o céu se agita, uma nuvem pesada esconde o sol Aparece relampa o caracol, a cascata do rio enche vomita Desce raio de fogo, o truvão grita na cabeça de um grande torrião Passa o vento intuando uma canção que o purão do açude se arrepia O nordeste se enche de alegria na chegada da chuva no sertão No momento que a chuva está chegando, passa o vento cheirando a chão molhado Vê-se um grupo de homens morroçados, cavando, bichado ou desplantando Uma bote de saco festejando a saída do velho casimão As marretas fazendo procissão, rodeando a represa ainda vazia O nordeste se enche de alegria na chegada da chuva no sertão Na esperança o camponho se agarra do fantasma da seca sente medo Quando chega o natal acorda cedo para ver se a aurora traz a barra Inimiga da seca é a cigarra que só canta no tempo de verão O profeta do inverno é o carão, quando está pra chover ele anuncia O nordeste se enche de alegria na chegada da chuva no sertão No sertão quando chove a noite inteira Uma manra, uma rapaculha, uma fruta Quando se alegra, quando escuta a pancada da chuva na biqueira A espuma que sai da cachoeira só parece uma pasta de algodão O remanso da água faz galão E a piaba de ruiz em rodapia O nordeste se enche de alegria na chegada da chuva no sertão Quando chove na entrada de janeiro O riacho transborda e solta rompos Lambe os galhos do mato Arrasta troncos de raízes que encontra em todo aceiro Passa um sapo montado num balseiro Parecendo um chafé de caminhão Não dirige, mas dá a impressão De onde tem um perigo ele desvia O nordeste se enche de alegria na chegada da chuva no sertão No cavalo de Campos Caramuça Vendo a parra de chuva no nascente Uma nuvem de brilho transparente Num talhado de serra se debruça O trovão vai estalar o chão Só lúcia no estalo do choque do trovão Uma nuvem se rasga, molha o chão Desimperta um riacho até esfria O nordeste se enche de alegria Mas chegado na chuva no sertão No inferno o vaqueiro tange bois O roceiro na luta mete a cara Queima a broca, o que sobra faz coivara Deixa a ranca de toco pra depois Corta a terra na baixa de arroz Faz remonte de cerca, aduba o chão Abre cova, semeia, enterra o grão Tudo quanto plantar a terra cria O nordeste se enche de alegria Na chegada da chuva no sertão Abre cova, semeia, enterra o chão 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 O que é isso?